Oi gente, mais um episódio de The Sims Me perdoem pela minha voz, ela tá meio esquisita Porque eu literalmente acabei de acordar Então vamos ver o que as pessoas estão fazendo Eu decidi, nossa minha voz tá muito difícil de sair Eu decidi que vou realizar vários desejos hoje Eu não sei porque, tá com uma musiquinha de fundo No jogo Então, a Isa, oh eles tão se abraçando ali atrás A Isa tá correndo aqui Gente, ela tá muito magra Olha isso, olha isso, ela emagreceu muito rápido O Zé tá fazendo uma yoga aqui Que fofo, ele é o único que usa tapete de yoga Sabe? Mas a Isa tá muito magrinha, olha Uh! Uh! Então, hoje vamos realizar desejos De quem primeiro? Vamos começar pelo Léo, porque ele é o mais novinho O que ele quer? Vai ter papo com a Isabela Então, vamos ver Enquanto ela tá na esteira Ele vai conversar com ela Amigável O conversar sobre animal favorito A Carla quer... Ela também quer... Ela quer conhecer a Isabela Mais escolhas Amigável Conhecer Oh, eles tão dançando aqui Que fofos Ai, já é de noite O que o Sammy quer? Todo mundo quer alguma coisa com a Isabela Dar um abraço se chegarem ao game Assistir esportes na TV Esse é fácil, gente Esse é fácil Assistir a canal de esporte Sammy, venha Fred Pesquisar dicas de exercícios Esse também é fácil Mais escolhas Web Pesquisa Dicas de... Pesquisar cantadas Dicas de exercício Oh, a Carla veio O Léo veio Isabela acaba de se tornar Boa amiga de Carla Eba O que ele quer agora? Criar alguma coisa de qualidade excelente Não, não sei Subir de nível na habilidade social Ai, então fica conversando aqui Mais escolhas Amigável Compartilhar segredo Vou fazer ele conversar um monte aqui Conversar sobre brinquedos Vamos cuidar do Zeste agora Zeste O que você quer? Terminar uma pintura Mas vai demorar Tá, vamos Pintura clássica Pintura clássica Média O que mais? Comentário Se eu devo ou não tentar ter mais um baby Eu sei que tem gente Que vai falar que não Porque quando eu tive o Léo Um monte A gente falou Chega de beber Vamos ver, gente Antes deles ficarem velhinhos Tem que aproveitar Então Nossa Olha o lixo aqui Alguém tinha que limpar a casa Mas hoje é dia de realizar desejos Então eu limpo mesmo Né? Tá O Sam já foi dormir Tá, ele tá com sono mesmo O Fred está animado Ele fez flexão sozinho Cadê você? Olha quanta pedra aqui Vamos cavar Aproveitar que tá aqui mesmo Vem cavar Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal O que ele quer? Bater quadris com alguém Compraram uma lavadora de louça Sim Calma Gente Eu já tava gravando Esse episódio antes Mas daí Travou o jogo E eu descobri Que tem lavadora de louça Eu não sabia Essa coisa é nova Ou já tinha E eu nunca tinha percebido Não sei Eu achei muito legal Lavadora de louça Vamos comprar Cadê a cozinha? Eu sempre me perco nessa casa Aqui Tá Vamos comprar Lavadora Achei uma safira E alguns fósseis Lavadora Yay Que legal Vermelha não Vamos pôr branquinha mesmo Que legal Só que eu ainda não sei usar Vamos testar Não sei Usar Usar lavadora de louça Venha Venha Usar um suco de pancada Na academia Deixa eu marcar isso Deixa eu marcar isso Porque eu não sei Esse é novo É Nossa O que a Mel Tá fazendo aqui? Onde ela tava Gente? Será que ela tava aqui? Na piscina E daí deu a maior volta Enfim Né Vou fazer Ele usar a máquina De lavar Que eu quero ver Como é que é Pegar a louça suja E Pegar mais louça suja E Vamos Tá demorando Ah, ele desistiu Usar lavadora de louça Vai Fred Vai Fred Que lerdeza Tá, ele deixou Um monte de louça Ah, não Que legal Ah 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 Muito legal Enfim, né Zeste Vamos ver seus desejos Propor esquema maluco Para alguém Vem cá, Isa Mais escolhas É de travessura Propor esquema maluco Vai Zeste Isa, o que que a Isa quer? Uh, ela quer fazer o Balbo Então vamos Ih, ela tá paqueradora do nada Tá Vou deixar os dois realizando os desejos O Leozinho Fofo Fofinho Ele tá desconfortável Por quê? Tá doente? Não Ah, tá Mas é com a barriga Então acho que não precisa de remédio, né Ou precisa? Não sei O que que ele quer aqui? Trate os sintomas da doença com descanso Vamos descansar Aí os Zeste vão fazer o Balbo Ele está animado Vai comer bolo Mas ele precisa dormir depois de comer o bolo É, todo mundo tá dormindo, né Porque afinal, né Já tá tarde E vai e come o bolo aí Ah, ele tá comendo Ele é tão bonitinho Tá, vou deixar ele comer o bolo Depois ele vai dormir Dorme aqui Tem duas pessoas nessa cama A Mel e o Samy E a Carla tá aqui Gente, tem que reformar esse quarto agora, né Ai, mas outro dia Outro dia Porque hoje Ué, Zeste, você vai pra onde? Ver peixes Tá Depois vinha comer Abrir Uh, calma O que que ele quer aqui? Preparar uma refeição de estar inspirado Então vamos cozinhar Um espaguete Tamanho festa É, a gente não tem comida na geladeira Zeste, venha Deixa eu ver Falta muito pra eles envelhecerem Pro Zeste, falta A Isa vai envelhecer antes E vai morrer antes Oh, não Isa, vamos tomar um banho De lama Ela está super paqueradora Não sei porquê Ai, porque ela é romântica Entendi O que que ela quer? Praticar cantadas no espelho Doar para uma caridade E ler alguma coisa Tá Olha o banho de lama Gente, isso é muito legal Tá Tá, vamos deixá-la no banho de lama E Vamos ver O Zeste está cozinhando Só tem os dois acordados Deixa eu ver quantos pontos o Zeste Eu vou mudar Os desejos da Isa Eu vou colocar Chefe mestre E do Zeste Eu também vou mudar Vai ser Conhecimento Cérebro nerd Não Não, não sei Fortuna Ele quer ganhar 5 mil simoleons Tá, vai demorar um pouquinho Ele quer tentar ter um bebê ainda Cancela Ajudar Leonardo com a missão de casa Ok Ser promovido Vamos ver o que que falta Para ele ser promovido Zeste, cadê você? Falta tratar 3 pacientes Só, entendeu? Só falta tudo Ele tem que ir concentrado Para o trabalho Então depois aqui Ele deve estar morrendo de sono Não Vamos fazer yoga De concentração Ah não, cancela Fiz errado Sessão de yoga Concentração mental Tá, Zeste Tá horrível essa comida Ai, travou Travou de novo Tomara que eu não perca tudo Ufa, voltou Gente, sério Eu gravei tudo E daí ele travou Deixa eu desligar a TV Vou acelerar Porque as pessoas estão dormindo O pessoal tem que acordar Para ir para a escola Você Vai vir pegar uma porção Acorda aí Você está com sono ainda A Mel pode vir Acorda aí A Carla está morrendo de fome Ela já está vindo E o Léo Também Pegando uma porção A Isa está com fome As crianças vieram Falta o Léo Venha Léo E o Zeste está fazendo yoga Assim, muito bem Tá A aula vai começar em uma hora Eu acho que ninguém fez a lição de casa Para avaliar só um pouquinho Todos vão para a aula Aulinha Aulinha Que bonitinha A risada do Léo Léo Vai para a aula Ele está desconfortável Que ele precisa de xixi Vocês duas Vão para a aula Vai, vai, vai Aê O Léo foi? Léo Foi O Fred está vindo Vem um, vem um, vem um Está faltando alguém A Mel Não Vai lavar prato Não Eu cheguei atrasada Vem a Mel Cadê a Mel? Nossa Que lirdez, hein Enfim Vamos O Zeste não foi trabalhar? Cadê ele? Está chorando Vai trabalhar, Zeste Nossa Ele está super atrasado Seremos só eu e a Isa E a Sauna está Ligada Vamos doar para a caridade online Tem um cavalo voador aqui Ela vive doando para a caridade, né? Mais escolhas Mais escolhas Mais escolhas Web Cadê? Gente, dá para adotar Eu vou adotar Sim? Me digam aqui Eu acho que eu quero adotar Apresentação em sala Isso eu já vi Já tive É ir com tudo Calma que eu não estou achando Doação Cadê? Abrir rede social Aniversário do amigo Parece que todo mundo está falando De uma festa de aniversário Para a qual o Leonardo Não foi convidado Eu vou deixar para lá Deixar para lá O que aconteceu? Quem precisa de um amigo assim Afinal, Leonardo Deixa para lá E vai brincar com um garoto novo No recreio Mais tarde Ele encontra o convite Em seu armário Embaixo de um pacote De salgadinhos velhos Ops É Gente, eu não estou achando Doação online Estou ficando louca Não Calma Não tem Cancelar esse desejo Vamos ler alguma coisa Que é mais fácil Ler O que nós vamos ler Gourmet 3 O que ela quer? Preparar uma refeição para grupo Isso é fácil Ligar para alguém em telefone Isso também é fácil Vamos ligar para a Carol Yes Gente, ela está muito magrinha Olha Tá Já realizei o desejo de ligar E o de ler Ela está doente Tá, o que ela quer? Abraçar alguém Não tem ninguém em casa Doar Eu não estou achando Ela quer Cozinhar Comer brunch Olha Esse brunch Preparar uma refeição gourmet Parfait de frutas E iogurte Venha Ela continua usando Neste balcão Que não era para usar Mas tudo bem, né? Que bonitinha A sura tinha Gente, eu vou tirar Esse coisa Calma Eu vou tirar a pia Primeiro Deixar a pia aqui E Não sei Por que ela não usa Esse balcão Eu vou tirar as coisas Dali, né? Ah, esse aqui vai embora Pronto Tá pronto? Uh Não tá com uma cara Muito boa Não mesmo Mas tudo bem Ela está tensa O que? Como em Isoladas as palavras Fazem sentido Mas juntas O que é isso? Este livro está Além do meu nível De habilidade Ah, entendi Eu peguei um nível Muito alto Para ela ler Um livro Quer dizer Tá Desabafar com alguém Terminar de ler Um livro Que nível Que ela está De gourmet? Ler Eu peguei Que nível? Então Eu vou ler O nível 2 Ela está Com sono Não Venha ler Um pouquinho Aí Ela já ficou Feliz de volta Olha o faxineiro aqui Não posso Falar com ele Porque senão Ele não trabalha Entendeu? Olha o vulgadinho Sentou ali Tá Vamos esperar ela ler E daqui a pouco As crianças chegam Está todo mundo Muito mal Ele está desconfortável Porque ele está Dodói A Carla Também está Dodói Ah não A Mel está Normal O Fred Está envergonhado Porque É bom Se sair bem Mas não Se todo mundo Ficar bravo Oh Está todo mundo Doente Gente Isa Vamos comprar Um monte de remédio Daí quando o pessoal Chegar A gente Descavalo Encomendar Remédios Vamos comprar Um monte Já Tá Ela vai dormir Pausa Ela está Meio ruim Mas acho que Não posso tomar Remédio Não sei Não sei vocês Mas Eu só tomo Remédio Em casos Extremamente Necessários Então Vou esperar A Isa Ficar Tipo Com um monte De pintinha No rosto Assim Para dar Remédio Para ela E não Está Tipo Aparecendo Aqui Embaixo Que ela Está Doente O Hank Quer Vir Tá Então Venha Hank Ela Veio Dormir Aqui Então Dorme De Verdade O pessoal Chegou Oito Claro Tudo Oito Porque eu não faço A lição de casa Tá Vamos ver O que as pessoas Precisam Você está Super ótimo Ah Ele está triste Oh Tempo Ele quer fazer Um post no blog Sobre sentimentos Vamos fazer isso Então Hum Mais escolha Ah não Volta Escrever Não Ai Gente Eu não sei Esse computador Está com problema Não Não tem Aqui Tudo bem Ele quer terminar A lição de casa Ah Então Ele que termine Agora Fazer a lição de casa Depois ele vai jogar videogame Isso é fácil Tá Vamos ver o frete Ele ainda está envergonhado Compartilhar Desseguranças Com alguém Compartilhar com a Mel Tadinho Tadinho Vamos cuidar dele também Comida Comidinha Parfê Que não está com uma cara boa Léo Cadê o Léo O Léo está super bem Ele quer bater papo com a Isa Mas a Isa está dormindo Ele ainda quer que tenha alguma coisa excelente Mas o que Não sei Vou fazer Ele brincar aqui Fazendo um experimento Vinha Léo A Carla Quer terminar uma pintura Ela está entediada O Hank está aqui Olha que bonitinho Que ficou É do Zeste Deixa eu Por para cá Ai Vou por aqui É moldurar a tela Tá Carla Você também vai pintar Uma pintura grande Léo Tem muita gente me pedindo Para crescer o Léo Mas por enquanto Eu vou deixar ele criancinha Para ter alguma criancinha Na casa Ela quer conhecer Pessoa nova Será que ela conhece o Hank? Acho que não Hank Aê Yes Vem conhecer o Hank Ele quer contar uma piada Piada Tik Tok Tá Ela quer propor Esquema maluco Mais escolhas Amigável Esquema maluco Tá gente Eu quero levar O Fred Ele está bem Vem fazer xixi Ele não foi nem pegar A porção de comida ainda Eu quero fazer ele na academia Porque olha só o desejo dele Exercitar-se em um local de academia Então vamos 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 Deixa eu viajar Será que eu levo alguém? Eu vou levar Eu vou levar Todo mundo Ele está envergonhado Ainda Ai tadinho Chegamos aqui no spa Temos que desejar Desejar Realizar Realizar os desejos Do Fred Calma Ai que que eu fiz Tá Ele quer Exercitar-se em um local de academia Então venha O Zé está morrendo Tadinho De sono E fome Tá Mas a gente veio aqui cuidar das necessidades de Fred Então Não realizou o desejo dele Aqui Mas aqui é uma academia Então né Deu muito certo o que eu queria fazer Mas talvez dê pra fazer O que eu quero Ai Preciso espirrar Outra coisa que eu quero fazer Sim Cadê o bar Olha Eu queria Eu queria Ver essa bebida que ele quer Que bebida é essa? Usar um saco de pan Eita Gente eu tô ficando louca Eu li usar um suco Na academia Um suco de pancada Vim pra cá pra tomar o suco Ferrou Ai que Ai É o sono gente Tá muito cedo ainda pra mim Um sábado Não acredito Não realizei nenhum desejo Venha usar seu soco de pancadas Saco de pancadas Tá Não deu certo A gente tem que ir pra uma academia de verdade Mas Como eu levei uns ecócolos pra chegar aqui Porque meu computador tá travando Vamos ficar aqui Zeste Vamos ver que as pessoas estão dormindo Zeste tá dormindo no banquinho Oh Que dó O Sammy Onde ele tá? Ele tá tomando banho Ele tá com fome A Mel Tá tocando de roupa Vem fazer Ai o Léo ali Mel vem fazer massagem Massagem De aromaterapia Hortelã e alecrim Do Samuel Rosa Ui ele é bonitinho Tá Ele veio comer E o Léo Ah o Léo tava dormindo E a Isa Isa Gente vocês tão vendo que tá travando demais Calma Calma Isa A Isa tá nadando aqui Na piscina Tá Tá bom Calma Vamos ver a massagem Da Mel Nossa Ela teve que vir até aqui embaixo Buscar o massagista Ai meu Deus Massagem Hortelã e alecrim Moça Você tá me atrapalhando Uh ele está paquerador Ele é jovem adulto Ele é bonitinho Vou fazer a canal conhecer ele Mas então né gente Eu vou terminando esse episódio por aqui Porque Acho que já Ai Vamos Faz a massagem Aí a massagem vai começar Ele não tá fazendo nada Ah Ah Quanto óleo hein Mas então Eu vou terminar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio E ele fica Que nem uma estátua ali Olha só a massagem E É isso Não se esqueça de clicar em gostei Se vocês gostaram E de se inscrever aqui embaixo no canal Se você ainda não é inscrito Beijinhos E até o próximo episódio Tchau Tchau Tchau